Tão dizendo por aí que o monte da estanda faz apologia ao sexo Mas é mentira, é mentira Tá subindo, subindo, é pia, é mentira E aí, Junião, dá o depoimento aí O que tu acha do show de hoje, Cabo Free? Vai ser bom? Tem que arrebentar, né? Com certeza Dauta, tudo nosso hoje? Tudo nosso? Tá no base louco Dauta tá foda Lívia Ah não Que ridículo Léozinho Tati Qual é, mano? Eu não gosto aqui da camerazinha, do Dieguinho Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Entre nós dois um querer Sabe Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Entre nós dois um querer E mesmo ao passar do tempo Hei de ver Você junto a mim Nada se compara a esse Brasil Perninha, perninha, perninha Eguinho, maroto, e aí? Maroto sempre? Sempre maroto E aí, Dalton, na condição? Dalton, na condição sempre Sempre louco Mano, ele vai mostrar o bracinho Ó, craque, é o craque Doide na marotice Crack Fala, craque, levanta a mão Ah, sempre do craque, né? Craque e mão na hidrate Júnior boladão, hein? Baby, xoxô, fuma baby, né? Fuma baby, fuma baby E aí, baby? Dá uma lua pra galera aí É nóis, mano Júnior, Júnior, Júnior Júnior, Júnior Fala Livinha Fala Tatizinha Tatizinha RJ Vem, velho Aueleque, aueleque, aueleque Aueleque, aueleque Júnior, maroto É, você tem espelho aqui, peraí Tranquilo, assim que é maneiro, né? Então, Léozinho O que você tá vendo aí no marotaço aí? Meu MSN, meu Orkut Mostra aí pra galera, mostra aí Mostra aí pra galera Meu Orkut, pelo celular Mostra aí pra galera Explana aí o negócio pra galera Joga pra galera, joga pra galera Joga nada, joga nada Joga não, Dentinho Dentinho tá famoso nos vídeos do BDS agora Muito famoso Perninha, perninha, perninha 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 A CIDADE NO BRASIL Júnior terrorista, Osama, Júnior Al-Qaeda, Lentinho Loucazio. Aí, rapaziada, os avicinados estão tudo, tá ligado? Tipo, um golzão, né? Põe-menta aí, o que você acha do Bons da Estrola? Ah, demais! Tudo bom! Foda! Foda! Goste? Foda, super foda! Demorou! Pai, galera, o que você acha do Bons da Estrola? Fala, fala qualquer coisa que tá me dando a cabeça! Eu amo eles! Exatamente! E você, que tu curte? Bons da Estrola é tudo de bom! Não, hoje não! Tipo, todo mundo ama! Valeu! Isso aí, isso aí! Caião! Pô, o fenômeno Bons da Estrola é aquilo! Nossa, teatro! Eu não sei se... Eu não sei se... Eu não sei se... Eu não sei se... Fala aí, Todd! Dá teu papo e não se esconde! Qual é a boa de hoje? É a hora, porra, velho! É a hora, velho! É a hora, velho! É a hora, velho! É a hora, velho! Como a gente bate o palco? Tudo! Depois eu vou ser tudo nosso, né? Tudo nosso, né? Tudo nosso! Sempre alucinado! Alucinadas! Pô, cospero loucos! Pô, cospero loucos! Pô, cospero loucos! Pô, cospero loucos! Cazuza! Cazuza! Ô, Cazuza! Oi! Vem cá, vem cá, vem cá! Vai! Dá um depoimento aqui! O que que tu acha de bom da estrona, né? Cara, vocês são os reis da estrona, entendeu? Isso aí! Vamos quebrar tudo! Isso aí! Hoje e sempre! XXT na veia, Raí! Isso aí! Agora dá um sambinha pra galera! Faz um sambinha! PINX, PINX, PINX! Vai, deu, vai, deu. Tô fickando a galera! Have you geometrana! Drop the Boy play see Here Bold Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, 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 bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia O que é isso? O que é isso? O que é isso?